Tá filmando? Tô. Aí com esse vídeo que pode editar, eu posso ficar sem me preocupar um tempão. Ela tem que cheirar, tem que ter cheiro. É, tudo que eles cheiraram tem que cheirar também que tá preso nele. Vambora, Luque. Vambora, Luque. Vambora, leva ela aí. Leva ela. Leva ela.